O medo de reprovar tira a sua vontade de passar no concurso público. Guarde essa frase porque hoje a gente vai falar um tema muito importante. Então fica com a gente até o final para você entender o que eu vou falar para você hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na minha carreira fiz 90 concursos públicos, reprovei em torno de 80, passei em torno de 10. É isso mesmo, 90. A minha maior virtude é nunca desistir e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu sou um cara que tem muita falha e é justamente por isso. Eu sou uma pessoa normal e eu tenho certeza de que você também é normal e precisa de ajuda. Chegou agora, galera. Olha aqui o meu Instagram. Me segue lá que lá eu falo muita coisa legal e também o nosso Telegram, galera. Nosso Telegram é top demais. Eu vou deixar o link do Telegram, inclusive, aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te lembrar no final também, porque lá no nosso Telegram a gente fala muita coisa importante e também a gente disponibiliza até e-book para você baixar, beleza? Então fica com a gente e segue a gente lá no Telegram também e aqui no Instagram. E também no nosso canal, não preciso nem falar, né? Então segue a gente lá, galera. Olha só, o que eu vou falar hoje para você? Talvez seja uma coisa muito importante para você entender sobre o seu medo de reprovar. Ele tira a sua vontade de passar no concurso público. Por quê? O medo, ele é o quê? É o cortisol. O medo é aquele momento que aquele hormônio do cortisol, ele te pega e te faz ir para trás. Te faz se esconder. Sabe? Você fica escondidinho. Você estudando assim, escondidinho, é muito pior do que você estudar solto, de você estudar de braços abertos, de você estudar com aquele afinco. É muito melhor do que você estudar assim. Por isso que eu estou falando para você, o seu medo, o seu medo de reprovar, tira a sua vontade de passar no concurso público. Isso a gente aplica no futebol, né? O medo de perder tira a sua vontade de ganhar. Por quê? Gente, pode parecer que não. A gente é movido por hormônios. E eu estou falando para você desse hormônio do cortisol em muitos vídeos. E a gente também fala do hormônio da adrenalina, da dopamina, da endorfina, porque isso mexe demais com o nosso sistema imunológico. Mexe demais com a gente, com nós. Em relação ao nosso emocional, em relação à nossa empolgação ou não. A gente desanima muito rápido. Tudo isso faz parte, claro, desse emocional que ele é justamente ativado por causa desses hormônios que a gente comentou aqui agora. E por que esse medo, esse medo, ele existe? Porque o medo do concurso público, ele é a incerteza da sua aprovação. Claro, você não sabe se você vai passar no concurso público e vem esse medo. Só que o medo, o que eu posso te ajudar nesse sentido? O medo, ele não pode fazer parte do seu processo, do seu processo de estudo, porque o medo é em relação ao resultado. E o resultado você não consegue dominar. Você não consegue controlar o resultado do concurso público. Então, por que você vai ficar com medo do resultado? Por que você vai ficar com medo de não passar? Se o passar ou não, não está sob o seu controle. Entendeu? Você está entendendo mais ou menos? O seu medo, talvez, deveria ficar em cima do seu processo de estudo. Do seu fluxo de estudo. Aí, tudo bem. Agora, o medo de você não passar, o medo do resultado, do medo de como as pessoas olharão para você, isso não tem como a gente controlar. E é por isso que se você não tem como você controlar isso, não fique com medo. Faça a sua parte. Estude. É decepcionante quando a gente não passa no concurso público? Porra, cara. Claro que é. 90 concursos, cara. 80 reprovações. Eu falo isso com você, para você com muita autoridade e sem soberba. Eu vou ter soberba de uma coisa que eu só sofri, mas chega a ser uma coisa até besta, né? O cara quer se aparecer, o cara reprovou em 80 concursos públicos. Jamais. Eu falo isso me rebaixando, inclusive, para mostrar para você, cara, que ter esse medo só vai te prejudicar. Agora, quem falou isso para mim? Ninguém, cara. Ninguém. Quem falou isso para mim? Ninguém. Tive que aprender na marra, cara. Não tinham essas redes sociais para me ensinar. Não tinham o canal do Como Passei. Não tinham pessoas, muitas pessoas aprovadas e concursos públicos para que a gente pudesse aprender com elas. Eu não vi isso. Eu fui perceber sobre o medo, claro, mais para frente só, mas depois que eu já tinha sido também aprovado em alguns concursos públicos e aquele medo já deixou de existir porque eu já estava garantido na área pública. E até uma dica que eu te dou, o concurso de escada, pensa nisso também. Seu medo diminui para caramba quando você passa no concurso de escada porque você está garantido. Mas voltando a esse medo, o medo de reprovar tira a minha vontade de passar. Voltando a esse medo, pensa que o resultado, ele não é controlável. O resultado não é controlável. Você jamais saberá se você vai passar no concurso público. Mas Anderson, eu tirei 90% da prova. Você dá a sua casa dizendo que você passou no concurso? Dá a sua casa. Eu aposto a minha casa, eu aposto o meu carro que eu passei no concurso. Eu tirei 90%. Você dá? Eu não, cara. Não. Eu quero ver meu nome no diário oficial. É claro, cara. Você não controla. Por isso que eu estou falando para você. Você não consegue controlar o resultado. E quando você não controla, você fica com medo. O seu medo de não passar tira a sua vontade de passar. O que é tirar a sua vontade de passar? É você se concentrar no processo. É você se concentrar no fluxo. E não se concentrar no resultado. Porque aí você vai reprovar mesmo. Por causa de um medo besta que você não controla. Anderson, você sabe o que eu passo? Você conhece as minhas condições? Você tem noção do como é a minha vida? Eu não sei o que passa com você, realmente. Só que assim, eu vou tentar falar de uma forma não é fria, mas uma forma que você entenda. O concurso público, imagina que ele é, ele não é um ser humano. O concurso público, ele não tem sentimento por você. O concurso público é como se fosse um robô. ele quer que a sua vida se dane. Ele não está nem aí para você. E é por isso que eu falo para você. Por mais que você tenha N problemas, e eu tive muitos, por isso que eu falo para você, sem soberba, mas eu falo com autoridade, eu tive todos os problemas que você imagina. Problemas mesmo, porque eu sempre fui muito pobre de morar na periferia. morei em aqueles prédinhos Singapura, a minha vida inteira. Singapura, Inocope, Coab, para você que não conhece, aqueles bloquinhos de três andares, na periferia de São Paulo, no local perigoso. Então, tudo que você imagina, eu passei. Eu não sabia nem falar. Eu só falava na gíria, mano, está ligado, é nós, vou trocar uma ideia, esse pá. Eu era desse jeito. Eu consigo até incorporar de novo essa pessoa, porque é uma coisa que ficou em mim. Eu tive que me matar para aprender a conversar, a dialogar como uma pessoa normal. Então, problemas, todos nós temos. Você tem muitos problemas, eu também tive os meus, só que isso não pode ser um, vamos dizer assim, um empecilho, não pode ser um empecilho para que você seja aprovado no concurso público, porque quando você começa a botar empecilhos, significa que você está justificando a sua eventual derrota. Quando você vê que existem esses empecilhos, você tem que olhar para eles e falar assim, eu vou vencer esse, eu vou vencer esse, 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 até chegar à minha aprovação. E foi o que eu fiz. Você imagina, eu tive muitos medos, muitos medos, só que chegou um momento que esse medo, ele não podia me dominar. porque eu só estudava com um cortisol, aqui ó, ó eu estudando assim. Poxa, assim não vai vir minha aprovação, estuda aberto, vai. E se você tiver que dar satisfação sobre a sua vida de concurseiro, dê satisfação para aquela pessoa que se preocupa com você, ao seu familiar, ou aquela pessoa que te sustenta e que está te cobrando, no máximo, no máximo, não dê satisfação da sua vida para ninguém, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos deixam pior, justamente porque elas não entendem o que você está passando. Não é que essas pessoas querem o seu mal, não é isso. Porque as pessoas não entendem a vida de concurseiro, só entende quem passou por isso. Beleza? Fica aqui esse recado para você então. e olha só, novamente, se inscreve aqui no meu Instagram, se inscreve aqui, não deixa de me seguir lá e no nosso Telegram. Lembrei você de novo, o link está aqui na descrição, lá tem até ebook para você baixar e muitas informações todos os dias. O link está aqui na descrição, clicou, entrou, já era, não precisa de senha, não precisa de nada, beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui ao final desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, galera!